O meu conselho é, vão ter como professor as redes sociais e generalizando e correndo esse risco, não são as pessoas que estão à frente dessas redes e que são as caras, muitas delas não têm a mínima competência para fazer o que estão a fazer. A AGAP Portugal Ativo juntou grandes nomes do fitness no panorama nacional e profissionais da área no encontro regional para debater os novos desafios e o futuro do setor. Mais do que uma conferência, este foi um momento formativo que aconteceu no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Eruísmo. Depois do encontro regional da AGAP Portugal Ativo, o tempo houve para cumprir o que já há muitos estava programado. O Açores Summit, mais do que um congresso, é um momento formativo para todos os aspirantes e profissionais do setor do fitness. Relativamente a outros aspectos que são tidos como técnicos, aí desenvolvem-se capacidades que são necessárias de desenvolver nos profissionais para que eles tenham boas práticas. Porquê? Porque a credibilidade do mercado vê-se não só pela gestão e aqui na gestão temos que falar dos empresários que têm de ter liderança, têm de gestão e têm de ter também a missão, mas também os profissionais que no fundo estão em ligação, prestam serviço aos clientes e esses têm de ter mais do que nunca conhecimento, a capacidade e também o compromisso. Dizendo muito resumidamente, o nosso mercado é um mercado que tem a possibilidade de estar junto às populações e desenvolver nele os hábitos de vida saudável que lhes permite, portanto, ter outra qualidade de vida. Nos dias que correm, são cada vez mais as exigências impostas ao setor fitness, é por isso importante estabelecer um contacto próximo entre todos os profissionais e empresários envolvidos, para pensar a atualidade do setor e novas formas de o projetar no futuro. Fundamentalmente, é devido à sociedade moderna que cada vez quer coisas mais rápidas, bem, todos nós gostamos muito da imagem, há muita gente que aprecia a imagem, há outros que vêm para os ginásios porque acham que podem adelgaçar, por exemplo, mas também há outros que é do social, como sabem, as sociedades modernas andam muitas pessoas em solidão, ou não têm aqueles contactos necessários, muitas vezes para ultrapassarem certos problemas pessoais. Mas, por além disso, o que nós pretendemos é juntar empresários das várias regiões, juntamente com os empresários, e fazê-los discutir o negócio propriamente, como é que nós vamos evoluir, como é que nós vamos ganhar estas oportunidades para fazer mais e melhor e possibilitar, portanto, que o mercado, no fundo, seja mais rentável, mas fundamentalmente que marque presença junto às populações. É essa a ideia. Um encontro que contou com a participação de palestrantes de referência no panorama do fitness nacional, uma oportunidade que especialmente os profissionais desta área têm de adquirir novas ferramentas, partilhar experiências, promovendo assim boas práticas no exercício da profissão. Basicamente, na área técnica, a minha escola de formação foi convidada à Fitness Academy para falar um pouco, nestes timings reduzidos, sobre como é que o exercício consegue ser mais funcional para o treinador, ou seja, que ferramentas, que skills é que conseguimos dar aos treinadores para eles conseguirem chegar mais às pessoas. Na verdade, de todos nós, o objetivo final é conseguir trazer mais, agregar mais gente ao exercício físico, haver uma prevalência que seja maior na atividade e no exercício físico, e isso também parte pela competência dos treinadores, e isto nós estamos aqui a fazer como treinadores, estamos a encontrar e a fazer uma troca de ideias sobre quais as melhores formas, quais os melhores modelos, ou se há melhores modelos, ou se há melhores formas, para conseguir levar esta água a bom porto. Questionado sobre o maior desafio imposto ao setor fitness atualmente, Filipe Russo reconhece que é preciso alertar a população para a disseminação de informação que corre nas redes sociais sobre hábitos de vida saudáveis que, na maior parte das vezes, são oferecidos por pessoas sem qualificação na área. O meu conselho é, vão ter como professor as redes sociais e generalizando e correndo esse risco, não são as pessoas que estão à frente dessas redes e que são as caras, muitas delas não têm a mínima competência para fazer o que estão a fazer. E não há nada como, se precisar, se tiver uma dor de barriga, vai a um gastroenterologista, não é? Se tiver uma dor de cabeça, vai a um médico de outra especialidade. E com o exercício físico tem que ir a um professor de exercício físico, a um profissional capacitado, ou a um ginásio, ou alguém que conheça e tenha essa capacitação e essa credibilidade, para conseguir ajudá-la de forma capaz, técnica, profissional e responsabilizada. O encontro regional e o Açores Summit aconteceram no âmbito de um roteiro da Agape Portugal Ativo, que irá percorrer o país de norte a sul, com o objetivo de se aproximar dos profissionais e empresários do setor fitness e perceber a realidade de cada região. O futuro do setor fitness em debate em Angra do heroísmo. E assim chegámos ao final de mais um programa. A terceira dimensão regressa já amanhã com novidades. Até lá, fique bem. Legenda Adriana Zanotto